Agora dia 25 de dezembro nós tivemos a update no BloxFruits Tem muita gente falando que é só uma update de evento, que não é a update 18 E tem gente como eu falando que é a update 18 E pra mim vai ser a update 18 e hoje eu vou mostrar pra você Porque basicamente, mano, eu tenho proevas pra falar sobre isso Coisas a colocar, pontos a colocar no ímpar Então hoje eu vou mostrar pra vocês frutas e coisas que estão mudando Na realidade, essa atualização ela tá muito estranha E vocês logo vão entender o porquê Simplesmente, toda vez que o BloxFruits atualiza Eles colocam uma lista com tudo mostrando o que teve de update ou não, né? Colocando e especificando o que atualizou e o que não atualizou Só que dessa vez eles simplesmente ignoraram esse fato e não postaram nada E meio que parece que eles estão mudando algumas coisas meio que devagarinho, sem as pessoas perceber Eles simplesmente não colocaram uma lista Parece que só colocaram as coisas mais importantes, as coisas do evento E estão colocando as coisas Tipo, um dia coloca uma, outro dia coloca outra E as pessoas não tão percebendo Então assim, parece que quando eles fizeram a atualização E estão colocando coisas ainda Porque é o seguinte, o BloxFruits pode sim continuar atualizando Mas como é que funciona? Basicamente, quando eles vão fazer uma atualização Eles desligam o servidor, todo o jogo E colocam a atualização Pra quê? Pra que todo mundo consiga rodar o jogo na mesma versão Só que se eles atualizarem sem resetar o jogo, sem desligar Basicamente, se você se manter no mundo, vai continuar naquela atualização Quando o mundo, o servidor resetar Aí sim, vai pra nova atualização E por que você tá andando desse jeito? Tá tudo bem? Eu tô desfilando, sou o novo modelo do BloxFruits Isso que vocês estão vendo é o wiki do BloxFruits Basicamente aqui você consegue ter o maior Todas as informações do BloxFruits Se não todas, mas quase todas E aqui eles basicamente vão postando pra vocês Então tem tudo, ó Tem desde o update 1 aqui Onde mostra, ó, foi adicionada Dark Blade O level cap era 300 Aí por exemplo, update 11 Onde foi adicionada Flame Awake, Ice E aqui Quake Awake E nós temos aqui a update 18 Então por isso que eu tô falando pra vocês que essa é a update 18 Inclusive, update 18, parte 1 Christmas Update Eu já até havia mostrado essa tela pra vocês E eu tô mostrando de novo Porque ela simplesmente mudou E vocês podem ver que basicamente ela tá mais organizada Onde nós podemos ver aqui Que a fruta nova foi a Blizzard O novo acessório é o Holiday Clock Que inclusive eu não pego essa porcaria Level cap 2450 E é aqui que nós começamos a ver algumas coisas E eu vou falar pra vocês também algumas teorias De coisas que eu andei especulando E que talvez faça muito sentido, tá? Bom, o que que nós temos a dizer? Aqui a gente vê a Portal Que ela era a Dor A Spirit Que era a Soul Death Step, né? Que mudou Que era o Black Lag O... o... A habilidade X Da Light Awake Mudou É... A Light... A espada da Light também mudou Foram ajustados algumas coisas no Sharkman Karate No X e no C Que isso é coisa nova E mudaram a habilidade da Flame Isso mesmo Mudaram a habilidade da Flame E conforme as coisas estão passando A gente também vê que tem outras coisas aqui Que estão mudando Por exemplo É... o... Aqui, ó A gente... o... O Bloxfruit Dealer mudou pra Bloxfruit Gacha Gacha, né? É... Agora o Haki da Observação mudou pra Instinct E as coisas estão mudando E... Eu vou explicar o porquê E porquê tudo isso tá acontecendo Porquê essas coisas estão acontecendo Por debaixo do plano Primeiramente Ô... 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 ô Nicolas Oi Você percebeu que mudou Tipo... o Sharkman Karate Percebi Ó... você... Percebi Ó... o X mudou E o C disse que mudou O que que mudou? Pelo que eu sempre uso Eu acho que a Ko tá mais viva E tá com... sei lá A animação um pouquinho diferente Mas se você falar Nossa Mudou Eu não percebi nada É... eu também uso bastante E pra mim... Mas a parência é diferente O X Ah... o C mudou Não... deu pra ver Você viu a animação com a pessoa? Não Ó... vou usar... Será que o X é isso também? Vou usar o X em você, ó Ó... olha aí, ó Ó... É... Agora... agora... Nossa, você tá demorando pra voltar Agora eu vou usar o C em você Olha a animação É... pelo jeito então Que mudou só foi a animação Pegou em dois? Nicolas Pera aí É minha área isso? Alinha aqui, alinha aqui comigo Alinha aqui o seu isto Não, vem aqui, vem aqui Vem atrás dos dois aqui, ó Vem atrás dos dois É porque eu já tava segurando o ataque Não, aqui, ó Aqui, ó É, eu vou... Ó... É, pega em área agora Tá pegando em todo mundo Isso é bom... Lógico, mano Pra farmar é muito top, velho Junta todo mundo aí Vrou! Caramba, que doideira E outra coisa também Que mudou E essa daqui Talvez vai bugar Tua cabeça, hein, Nicolas Nada buga ela, Joãozinho Ah, tem certeza... Ah, eu não posso desarmazenar Fruta em combate Bom, eu acabei de comer A... Flame e Nicolas O quê? Olha isso A Flame também mudou Ué Não, é a Flame Mas aí o azul Ué, esse daí foi vermelho Tá, e olha agora E olha agora E por que tem esse negócio azul aí? Então, Nicolas É... Quer ver qual é a coisa do Haki? Não, 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 não Literalmente A Flame tá azul Mas por quê? Do nada Ah, vou colocar azul O negócio que é fogo Olha Tem coisas que estão acontecendo E o Blocks Fruits Eu acho que ele não tá querendo Colocar isso Tipo assim Propriamente dito E o que que acontece? O Blocks Fruits É o maior jogo de One Piece Que a gente sabe E que a gente tem conhecimento aqui Correto? Correto E se a gente começar A prestar atenção Eles mudaram algumas coisas Tipo Que não fazem muito sentido Tipo assim Você concorda comigo Que beleza É... Qual que é O intuito de ter mudado O nome das raças? Provavelmente Pra não levar um Negocinho lá Com processores Exatamente O Blocks Fruits E eles não tão deixando Tão a público Eu acho que pra esse assunto Não ficar tipo Ficar se repercutindo As pessoas ficarem falando Então tipo assim Eles estão mudando as coisas Aos poucos Sem as pessoas perceberem E... E foi até interessante Entre aspas Eles fizerem isso Porque eles tão fazendo Durante o evento Então eles tão focando A atenção das pessoas Pra outras coisas E assim É... A gente sabe que... Mano A gente sabe que Isso aqui não era azul Veio Olha De jeito nenhum Se fosse A gente já tinha reparado Então E eles estão mudando Eu não sei se você percebeu Eu até tinha comentado Sobre isso Nicolas Mas sabe quando você compra Seu primeiro estilo de luta Que você compra O Dark Step Você lembra no comecinho Que o Sandy Que tinha lá Ele era loiro? Lembro Ele não é mais loiro Ele tá com o cabelo preto Até isso? Sim, ó Vem aqui Vem aqui, ó Ah, é verdade Aqui dá pra ver, ó Se a gente vir aqui, ó Olha aqui Ah não Aqui ele tá como... Aqui ele tá igualzinho Ele tá pior ainda Mas no primeiro mundo Ele tá com o cabelo preto Eu acho que o Carinha 4 atualiza o NPC Esqueceu do terceiro mundo É, eu acho que ele falou Esse mundo aqui Não precisa ser mudado, não Mas eu acho que no segundo mundo Também deve estar desse jeito Mas, Nicolas Literalmente Eles estão mudando essas coisas Porque eu acho que eles estão Com medo de alguma coisa Que pode acontecer E se fosse eu, mano Eu também teria a mesma Mesma Tipo assim Opinião, tá ligado? Aham E assim Obviamente que a gente Eu também concordo, né Ainda se for mais pelo bem do jogo Mano, podem mudar Porque um jogo como esse Que tipo assim É... Na moral, mano É um dos melhores jogos Tipo Disparados Do Roblox É... Então tipo assim É... Tem óbvio Que tem outros jogos muito bons Mas Roblox Fruit Tipo É o meu jogo favorito Então tipo assim É muito triste Caso isso realmente acontecesse Então Acredito que essa realmente É a melhor estratégia E é o certo a se fazer Porque tipo assim É... Literalmente, gente Não pode Não é porque Ah, eu... Não, não pode Então assim Eu não sei se realmente é isso, né É uma teoria que eu tô criando Porque as coisas que eu falei Não tem muito sentido Acredito que seja Porque tipo assim É o mais, né A se entender São coisas simples Que tipo assim A gente sabe, né Que por debaixo do tapete Assim A gente sabe realmente como que é Mas assim, Nicolas Queria mesmo te chamar Pra mostrar Porque eu achei que tu não ia... Ó Da Flame Do Kung Fu Na verdade Eu não sabia da maioria, né É, então Você viu que até o Guepo Quando a gente pula Agora mudou Tem um efeitinho Meio que preto Ah Isso aí não tinha reparado, não É, então Ó Agora com ela V1 Ela é inteira... Cara, mas não tem sentido Tipo, concorda comigo Que não tem sentido Tipo, mudar um ataque João Talvez seja o famoso teste Se ninguém fingar Falar mal Bota tudo azul É, pode ser Pode ser Bom, né Não sei Não sei Não sei Porque ó Eu acabei de tirar Todo despertar dela, né E pior é que eles mudaram E tipo assim Você sabe que quando eles colocam Uma... Uma fruta Que ela acabou de ser Tipo, lançada É... Alguma coisa que acabou de ser mudada Você sabe que o nome dela Fica em inglês, né Porque tipo assim Lá no... Porque tipo assim Eles acrescentam E tem que vir uma outra pessoa Que faz parte da equipe Pra poder traduzir Tanto que As habilidades da fruta Tá aqui, ó Explosão de proeminência Vértice flamejante Aí tá tipo A habilidade que é A do fogo azul Blue fire bullets É, acho que é um testezinho Então tipo assim Eu posso ficar pegando As frutas aqui E ver o que tá em inglês O que tiver em inglês Quer dizer que eles mudaram Ó No... Ué Não concorda comigo? Concordo Roubou o sistema É, então O problema é que Ó Por exemplo A spirit Que eles mudaram Essa daqui Tá quase tudo Tipo, traduzido Tem coisa que não tá traduzido A Venom Vamos ver a Venom A Venom também Tá tudo traduzido Então tipo assim, mano É... Ó A Blizzard A Blizzard tá com tudo Em inglês Eu tô falando Ah, é Eu tô falando pra você O pai aqui Tem a sagacidade Joãozinho, Joãozinho Daqui a pouco Eles vão entrar em contato Com você E já tá A Dark Que eu tinha Tipo, a Dark Mudou algumas coisinhas Mas não mudou nada É, gente É que nem eu tô falando É, entre aspas, né Teorias Coisas, né Artes da conspiração Bom Mas a gente realmente, né Quer que Que o Blox Frits evolua Que adiciona coisas Enfim Não sei se é algo Que tem que ser tornado Público Ou não Mas vamos acompanhar Pra ver o que vai acontecer Com o resto Dessa Dessa jornada E vamos ver Se realmente é isso Porque às vezes Eles realmente Sei lá Querem um fogo azul Tchau Tchau